Fala pessoal, beleza? Aqui é Tudo de The Motions Pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer É um colega meu de treino Ele me entrega a faixa dele branca Não veio com a tachezinha Preta, né? Então eu vou pintar Lembrando, eu vou usar Tinta de pano, certo? Evita usar spray porque vai ficar pregando Tinta de pano, pano absorve E... Lógico Você botar pra secar certinho Pano absorve, você fica com a tachezinha melhor Eu acho melhor do que costurar pano Porque fica mais Mas até esteticamente Mais bonito e depois que a tinta seca Fica show Como eu vou fazer aqui Pra marcar a divisória, eu vou botar dois espalhadratos Certo? Eu tô botando aqui também No vídeo, ó, a espessura Espessura na largura Na hidratagem, pra você Você saber, certo? Então Você vai botar dois espalhadratos aqui na ponta Vou botar, vocês viram aqui na sequência Eu já vou pintar aqui, beleza? Então Lembrando, se gostou dessa dica, se inscreve no canal Ativa o sininho e vamos lá pro vídeo Pessoal, ó, já tô aqui com a bordo Então, aqui da base É uns dois dedos, ó Você bota aqui Tem que cuidar pra ficar Ficar reta, né? Aí, ó Ficar aqui por cima Já Fica Fica até marcado Certo? Pronto Dois Quatro Seis Mais um momento De novo Dois Quatro Seis Lembrando, pessoal Tô botando aqui De acordo com o meu dedo, né? Tô botando Eu vou botar na descrição Qual é o tamanho da Da taxa oficial Aí você Mede na sua E já E já Bota a taxa Certo? Aí, ó Demarcou, pessoal? Aí agora Eu vou pegar Só a tinta Ó Eu já demarquei aqui Certinho, ó Eu vou pegar Tinta e pincel E pintar só aqui Aí depois que seca Só interessa Esses paradrapos Que aí fica, ó Dois Quatro Seis Eu marquei pela taxa Na minha, né? Conta seis desses, meu Certo? Vamos pintar aqui Pegar o pincel Então, pessoal Tô aqui, ó Lembra? Até essa tinta Eu não tô recebendo Patroncei, mas, ó Acrilex Certo? De tecido Porque é pano, né? Se você usar spray Alguma coisa Pode ser que fique pregando Essa aqui não fica Se você arramei Bota na contato sério E botar pra secar Direitinho Fica Fica bem Ó Vou abrir Vou derrubar Só um pouquinho aqui Na Na tampa Isso aqui é bem Espesso Acho que isso aqui já dá Ó É você Mistura bem Mistura bem Sempre tira um pouquinho Do excesso Que isso é algum Furo E tal Tire similar Tire Tire Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.